Olá galera, voltando para aquela última coada, acho que eu dei uns latidos ali, tá vendo? Eu já saí, voltei agora na manha, mas não tem como ver nada aqui não, estão tudo escondidos. De verdade, olha pra ir. Ele está por ali ainda, pelejando, mas ele sabe que subiram aqui, e estão por aqui. Depois da carreira da cutinha, os cachorrinhos ficam mais animados, viu? Olha aí, é o mesmo pau, tá vendo? Ele chamou aquela hora, hoje é pra cuidar, estou saindo do mato, em nome de nosso Deus Jeová. Nosso Senhor Jesus Cristo, muito grato por tudo, meu Pai. Pelo dia, pelo amanhecer, pelo entardecer e pelo anoitecer. E amanhã se permitir pelo amanhecer, pra todos, em nome de Jesus. Amém? Tchau e um abraço. 14 de abril de 2024, são 9 horas e 34 minutos.